Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos dar uma olhada no Debian 12.5, a versão mais recente desta popular distribuição Linux. Se você é novo no Linux, não se preocupe, vamos falar em termos simples para que você possa entender o que há de novo e por que isso é importante. Primeiramente, o que é Debian? Bem, o Debian é um sistema operacional como o Windows ou Mac OS, mas é construído sobre uma base de sóstria de código aberto. Isso significa que seu uso é gratuito e qualquer pessoa pode contribuir para torná-lo melhor. Agora, vamos falar sobre o Debian 12.5. Esta atualização traz uma série de correções e melhorias, tornando sua experiência com o Debian mais inteligente e segura. Pense nisso como dar uma volta no seu carro, ele funciona melhor e mais seguro depois da manutenção. Uma das coisas principais nesta atualização é a segurança. O Debian 12.5 inclui correções para várias vulnerabilidades de segurança encontradas em diferentes pacotes de software. Sabe quando você instala software antivírus em seu computador para protegê-lo contra vírus? Bem, essas correções são como pates para qualquer fraqueza potencial no sistema, mantendo seus dados protegidos contra ameaças cibernéticas. Mas não se trata apenas de segurança, o Debian 12.5 também traz melhorias de desempenho e estabilidade. Imagine seu computador funcionando mais rápido e travando com menos frequência. É isso que esta atualização pretende alcançar. É como atualizar seu telefone antigo. Tudo funciona melhor. E não vamos esquecer dos novos recursos. O Debian 12.5 apresenta algumas novidades interessantes que tornam sua vida mais fácil. Por exemplo, há atualizações no ambiente de trabalho que o tornam mais fácil de usar. É como se mudássemos seu quarto para deixá-lo mais confortável. Pequenas mudanças que faziam uma grande diferença. Mas por que tudo isso importa? Bem, pense no quanto dependemos de nossos computadores no mundo de hoje. Do trabalho ao entretenimento e para nos mantermos conectados com os entes queridos, a tecnologia está em toda parte. E quando nossos sistemas estão funcionando de maneira suave e segura, isso nos permite focar no que é mais importante, seja trabalhando ou aproveitando nossos momentos favoritos. Então, se você é um usuário Debian de longa data ou está pensando em experimentá-lo, definitivamente vale a pena conferir o Debian 12.5. É como obter uma atualização totalmente nova para seu computador antigo, tornando-o mais seguro, rápido e agradável de usar. Isso é tudo no vídeo de hoje. Se você achou isso útil, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos novos. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.